Eu vejo esse homem te enviando uma mensagem. Respira fundo, se concentra. Você está no Claro Evidência Online, inclusive você terá a letra inicial desse homem que vai te enviar uma mensagem. Se concentra, respira fundo, meu amigo e minha amiga. Ele está atento, tá? Já está te observando há um certo tempo, observando o seu comportamento, tá? Pode ter sido alguém que você deu um tempo, vocês se afastaram e exatamente esse afastamento, esse distanciamento fez ele te enxergar com outros olhos e você também o enxergar com outros olhos, tá? Em momento nenhum durante o afastamento de vocês ele deixou de ter informações sobre você e eu vejo que o vice-versa é recíproco, tá bom? Então vamos trazer a letra inicial desse homem que vai te mandar mensagem? Sim, tá? E eu vejo que volta até, regressa ou entra nos teus caminhos melhor do que antes. Letra inicial, nós temos um W, A, I, D, H, J e R.